Qual é a melhor alternativa para baixar custo do retiro de leite? Então aqui é o Matheus Fala, canal de Crianças da Roça e mais o assunto de hoje é falar sobre como baixar custo, né, no retiro de leite. Então, pra você que tá vendo meu vídeo pela primeira vez, seja bem-vindo. Pra você que já é inscrito, eu agradeço muito. E é isso aqui. Porque meu canal é pra ajudar você que tira leite, pra você que quer, né, entrar no ramo do leite, a pecuária leiteira. Então, eu falo pra você o seguinte, não perde a oportunidade não. Vai lá, porque assim, vídeos são assim. Você acesse meu vídeo hoje, se você não se inscrever, meu vídeo não vai cair mais pra você. Então vai lá, escreve lá, né, ativa o sininho de notificação pra você receber vídeo segunda, quarta e sexta-feira. E até, né, às seis da tarde. Então é o seguinte, gente. Vou fazer um vídeo meio rápido, hoje já é sexta-feira, né, como o povo fala, sextou. Então o vídeo tem que ser pequeno, um vídeo curto. Então é o seguinte. Qual é a alternativa mais fácil de você conseguir tá obtendo lucro com o gado leiteiro? Ah, muita gente vai falar, mas é baixar, né, procurar pastagem, fazer outro tipo de manejo pra poder tá, né, colocando piquete. Sim, tá bem, sim. Mas eu vou te falar pra você. O carro-chefe do ser ter lucratividade com o gado de leite é isso aqui que eu falo pra você. Ter um jeito de se abaixar o consumo, né, de produção. Fazer, né, manejo, fazer estratégia pra baixar o custo de produção. Mas qual que é esse custo de produção? É o custo que eu falo pra você. É a comida do gado. É um custo que ele tá levado muito alto, né, hoje a ração é o custo maior, né, do gado de leite. Mas tem como você fazer isso? Baixar esse custo? Tem. Só que assim, né, você tem que elaborar projetos, né, que nem eu falo. Nós aqui tem um projeto que é muito bom, no tempo do verão, que é agora o tempo das águas, é o piquete. Acabei de filmar no comecinho aí. Por que que no piquete você consegue abaixar o custo? Você tira lá, mais ou menos, quase 50% de soja. Então, o que eu falo pra você, isso é pra baixar custo. Você consegue tirar a proteína do piquete. Então, o que eu falo pra você, e ainda tem o volumoso, né, contando que o volumoso também pra fazer silage hoje é muito caro. Então, qual é a estratégia? Estratégia é baixar custo. Tem que abaixar custo. E qual é o vídeo de baixar custo? É trabalhando com manejo, trabalhando com o silage, você colocar o gado no piquete, fazer uma silage com alta proteína. Então, é o que eu falo pra você aqui. Não tem como você tá trabalhando hoje não procurar abaixar seu custo. Tem que procurar abaixar o custo, porque que eu falo. Não importa preço de leite, não importa. Lógico que tem uma importância o preço do leite. Mas que nem hoje, eu falo pra você, que nem hoje muita gente recebe R$2,00, R$1,85, né. Se você tá no mesmo preço, se você tá trabalhando na mesma quantidade, né, que você trabalhava no preço que a silage, né. Com a silage, quando o leite tava R$2,00 e 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 R$2,00. E hoje não vai fechar conta nunca. Então, o que eu falo pra você? O que você tem que fazer? É baixar o custo, tentar fazer, né, comida aí, que elabora a proteína, que a proteína é mais cara da ração. E depois vem aí O remédio também, que é caro Que sempre tem que estar dando remédio Fazendo remédio de inverno, fazendo várias coisas Então o jeito de baixar custo É fazer Um jeito de conseguir Estar elaborando os projetos Que nem eu falo Nós aqui vamos fazer esse lado de soja Para poder baixar o custo no tempo do inverno Eu acho que vai Dar um bom significativo Outra coisa também Que elabora muito Que ajudou muito nós esse ano Foi a cevada, o resíduo da cerveja Muita gente fala que A cevada não fecha a conta Porque ele fecha ela Como só matéria seca Então você tem que fechar ela também como volumoso Aí ele faz um bom movimento No sistema Então esse é o vídeo de hoje Que nem eu falei Para você conseguir ter lucro Você tem que fazer o tal do manejo Para baixar seu custo de produção Sem isso daí Bau, bau Você não consegue trabalhar Então esse é o vídeo de hoje Se Deus nos permitir Até o próximo vídeo Fala a sua parte Que é lá Se inscrever no canal E ativar o sininho de notificação Para você estar recebendo o vídeo Então esse é o vídeo de hoje Até o próximo vídeo Se Deus nos permitir Fiquem gritos com Deus E ativar o sininho de notificação